Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Só a Jéssica está feliz. Glória a Deus, Jéssica, você está feliz. Glória a Deus, Jéssica. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês que estão um pouquinho longe, Aline, pode largar aí o Data Show, só tem a gente. Vem aqui para frente, junto conosco. Vem também, Mareza, vem mais para frente, vamos ficar todo mundo junto. Alors, Aline, tu peux lâcher ton ministère là e venir ici devant. Mareza, les autres, tous ceux qui sont derrière, venez devant. Vem cá, venez para frente. Venez devant, venez devant. Pode-se assentar aí onde não tem gente na cadeira. É, se assentar onde não tem cadeira, não dá, né? Pouvez-vous asseoir ou il n'y a pas les gens qui sont ainsi. Amém. Queria orar antes de começar. J'aimerais prier avant de commencer. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. J'aimerais que tu fermes tes yeux et mets la main sur ton cœur. Pai, que cada palavra que sai da minha boca não seja eu falando, mas seja o Seu Espíritu Santo falando através de mim. Senhor, eu quero ser somente um canal, Pai, do teu fluir. e que o Senhor Jesus possa tocar a cada coração puisse toucher chaque cœur. Senhor Jesus, que nós não saiamos daqui o mesmo. Nós não aceitamos sair da mesma forma que nós entramos. Nós vamos sair daqui diferentes. Mudados. Changer. Transformados. Transformer. Conhecendo mais a nós mesmos e conhecendo mais a Cristo. E plus de Cristo. Senhor, muito obrigado, Jesus. Senhor Jesus, merci. Que cada dia eu venha lembrar dos teus feitos sobre mim. Muito obrigado, Jesus. Merci beaucoup, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Nous te louvamos e nous te remercions em nome do Senhor Jesus. Au nom de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Dieu. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios. J'aimerais que vocês ouvirem a Bíblia em Efésios. Capítulo 1. Chapitre 1. E eu vou ler do capítulo 1 ou do versículo 1 até o versículo 13. Eu vou ler do versículo 1 jusqu'o 13. Vou só confirmar aqui. 14. 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, diga todas, de tudo, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, fala, nos elegeu, nos elegeu, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, fala santos, dizer santos, irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção, fala adoção, de adopção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de tua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofertas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar, fala, tornar a congregar, de revenir a congreguer, em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto em que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, fala penhor, dito, ele é o gage da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para a louvor da sua glória. Aqui, então, nós aprendemos um princípio muito bom. Então, aqui, nós aprendemos um princípio muito bom. Paulo, ele não está só falando. Paulo, ele não está só falando. se a gente prestar atenção, essa palavra aqui, Paulo, ele não está pregando. Ele está fazendo um louvor a Deus. E por mais estranho que seja, eu estou falando isso, que ele está fazendo um louvor, porque quando você olha esse texto, você vê o tanto de teologia que tem nesse texto. E você para para pensar, você fala, não, não é uma canção. Ele está pregando. Ele está falando. Ele está falando. Mas se você for ver, ele começa assim, bendito, seja, bendito o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele começa por dizer, não é abençoado, bendito, é o verso 3. Ah, Bênis a o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que ele está dando um louvor a Deus, bendito seja. Então, vemos que ele está em torno de uma louvor a Deus. Ele diz, bendito seja o Deus. Então, uma das coisas que eu aprendo com essa canção de Paulo, é que eu preciso cantar sobre quem Deus é. É que eu preciso cantar quem Deus é. E não é por aquilo que eu quero. E não é por aquilo que eu quero. é a glória de Deus. isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E não importa o que aconteça. E peu importe o que acontece. O louvor sempre vai visar. A louvor, ela vai sempre visar. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Uma das coisas que está acontecendo no nosso tempo. Uma das coisas que acontece no nosso tempo. É uma geração totalmente centrada em si mesmo. É uma geração que é egoísta, centrada em si mesmo. e por isso nós temos músicas que falam diretamente a nossa alma. É por isso que nós temos músicas que falam à nossa alma. Que dizem que a vitória vai chegar. Que dizem que a vitória vai chegar. O triunfo está chegando. O triunfo arrive. Né? Você vai receber. Tu vai receber. Isso mexe com a nossa alma. Isso, isso toucha nossa alma. E nós temos uma geração assim hoje, infelizmente. E nós temos uma geração como essa. E quando você olha as canções de Paulo que ele está fazendo aqui, você vê que somente exaltação ao nome de Deus. Então Paulo começa a louvar o Senhor por aquilo que ele já fez. Normalmente os nossos louvores eles são cantados pela esperança do que Deus pode fazer em nós. Então o que eu entendo com isso? Quando eu estou cantando sobre as expectativas que Deus pode fazer por mim, eu reconheço que eu ainda não me conheço. Porque eu estou numa expectativa vindoura que vai vir. Mas Paulo ele canta daquilo que o Senhor já fez. Então uma das coisas que quando eu for cantar, eu tenho que entender quem eu sou em Cristo não é a respeito daquilo que nós precisamos. Mas sim a respeito daquilo que Deus já nos fez. E por 30 segundos eu vou ficar quieto automaticamente a Kelly também porque ela está me traduzindo. Então se eu ficar quieta ela vai ficar quieta. E você vai começar a pensar naquilo que o Senhor já fez por você. Comece a pensar, comece a lembrar. Comece a te souvenir. não é sobre aquilo que você precisa. Não é sobre o que você precisa. Mas sim a respeito daquilo que Deus já fez por você e através de você. Mas é o que Deus já fez através de você e por você. Então, como eu acesso essas verdades que Cristo tem para mim? Então, como eu acesso a essas verdadeiras que Deus tem para mim? Por meio das disciplinas espirituais. O que são essas disciplinas espirituais? Não é à toa que nós buscamos, nós oramos, que nós estamos em comunhão, ou que nós somos em comunhão, mas entendam uma coisa. As nossas disciplinas espirituais, tudo isso que eu acabei de dizer sobre orar, sobre estar com meus irmãos, sobre estar em comunhão, sobre buscar o Senhor, nada disso, tudo isso muda o coração de Deus. Nada do que eu faço muda o coração de Deus. As disciplinas espirituais, elas posicionam o nosso coração para acessar tudo aquilo que em Cristo já me foi dado. Em que em Cristo, peraí, só pode reformular? Sim. As disciplinas espirituais posicionam o nosso coração para acessar tudo aquilo que Cristo já nos foi dado, já nos tem dado. que Cristo já nos foi dado. Então, essas disciplinas não mudam o coração de Deus, mas fazem com que eu acesse tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, Paulo, ele separa esses versículos em três partes. o primeiro é fala assim, eleição, dita eleição, é a benção no passado. É a benediction do passado. O que aconteceu no passado? O que aconteceu no passado? Lá no capítulo 1, no verso 4, diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se você puder ler. em Lui, Deus nos escolhe antes da criação do mundo. Ontem, eu estava lá na casa da Hayane. E aí, eu estava com a Hayane. E eu perguntei para ela, qual é a dificuldade de a gente se aceitar, aceitar, né, ser aceito? Você me falou o que mesmo? Foi o medo, né? O medo dos outros, a reação dos outros. E ela disse, a peur da reação dos outros. A rejeição dos outros. O rejeição dos outros. E realmente, é isso que acontece em nosso coração. E realmente, é isso que acontece no nosso coração. Só que, aqui fala que, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas se ele disse, em Lui, Deus nos a choisis antes da fundação do mundo. Então, se todos nós que estamos em Cristo, entendemos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e nós comprecemos que fomos eleitos antes da fundação do mundo, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, não teríamos problemas de aceitação. Não teríamos problemas com a aceitação. Então, pouco importa o que as pessoas vão falar de mim. Então, peu importe o que as pessoas vão pensar de mim. porque quando Deus me escolheu, o mundo ainda não existia. Por que eu vou ter esse medo de aceitação? Ele já me escolheu antes do mundo existir. Então, eu não preciso ser agradável para o mundo. Muito pelo contrário. Sou eu que tenho que suportar o mundo. porque ele me escolheu primeiro que o mundo. O que Deus fez por mim e por você antes? O que Deus fez por mim e por você antes? O que Ele fez? É uma pergunta, perdão, eu não entonei bem. É uma pergunta. O que Deus fez por mim e por você antes? O que Deus fez por mim e por você antes? Ele nos escolheu. Ele nos e não importa o que você acha que você tenha feito. Então, não importa o que você pensa que você fez, Ele te escolheu. E você escolheu. E tem uma frase de Charles Spurgeon. Há uma frase de Charles. Toda vez se trava nisso, não é? Spurgeon. Spurgeon. E ele diz assim, eu creio na doutrina da eleição. Porque eu estou bem certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. Vamos prestar bem atenção nessa frase. Então, preste atenção. Se dependesse de você, nós sabemos que hoje você é um cristão, você conhece Jesus, enfim, já passou tempo com Ele, já andou com Ele, mas vamos esquecer que você passou esse tempo com Ele, que você conheceu a Jesus. Mas oubliam esse tempo-lá. Você escolheria Ele? Eu tenho quase certeza que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Eu sou realmente certeza que não. ele me escolheu. Então, ele me escolheu. E ele continua dizendo. E ele continua a dizer. E tenho certeza que ele me escolheu. E eu sou sûre que ele me escolheu. Antes de eu nascer. Avant que eu se nê. Ou caso contrário, ele nunca teria me escolhido depois. e ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim. Porque eu nunca pude encontrar em mim razões para ser tão amado. Então, para para pensar. Será que eu mereço todo esse amor que Cristo me dá? Será que eu mereço todo esse amor esse cuidado que Cristo me dá? Então, posso dizer. Senhor, muito obrigado por ter me escolhido. Porque se dependesse de mim, eu nunca iria te escolher. Porque na tua própria palavra diz que não foi vocês que escolheram a mim, que eu escolhi a voz. Então, você está aqui porque ele te escolheu. Beleza, Murilo. Ok, Murilo. Fui escolhido antes do mundo. Mas para quê? Mais por quê? Aí vem a continuação do capítulo 1 versículo 4. E agora vamos ao versículo 4. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E sem defa devant ele, em amor. Qual a evidência de alguém eleito? Qual a evidência de alguém escolhido? Qual a evidência de alguém escolhido? Santidade e amor. Santidade e amor demonstra um escolhido. Amor com o próximo também é uma evidência de um eleito. Porque eu entendo que eu sendo totalmente rebelde, ele me elegeu para ser parte da sua família. Então que direito eu tenho de me ofender com alguém que está ofendendo a Cristo? Porque eu fui assim, mas eu fui escolhido. E eu entendo que a pessoa que está fazendo isso, ela também foi escolhida. então eu tenho amor por ela. Eu tenho misericórdia por ela. benção da eleção não torna a gente uma elite de cristãos. somos o top dos top cristãos. Não. Isso me ramena refletir que se Deus não tivesse me escolhido. Eu não teria escolhido. Então é por isso que eu traito as pessoas de forma amável e misericordiosa. Então a primeira coisa é a eleição. A benção do passado. E agora nós vamos para a segunda parte que ele dividiu esse versículo. que é a adoção. Fala adoção. A benção do presente. O que Deus fez no passado? Ele nos elegeu. O que ele nos fez no presente? Ele te adota. A adoção transmite um nível mais radical de amor. L mais do que a paternidade biológica. A adoção vou repetir. A adoção transmite um nível mais radical de amor do que a paternidade biológica. Porque quando você tem um filho, eu não tenho mas Marcio e Thaís estão aqui que tem um filho. E você não escolhe o seu filho. Simplesmente Deus te dá. E essa é a diferença da adoção. A adoção é quando eu livremente escolho amar. uma criança com todo seu histórico com todos seus traumas e eu escolho amar ela livremente. Por isso Paulo diz que nós somos adotados como filhos. E eu quero dizer aqui que se você tiver algum dia ter oportunidade de ir em um orfanato onde crianças sofreram traumas e abusos você vai entender um pouco como você é e mesmo assim como o Senhor te adotou. Porque da mesma forma que essas crianças tinham traumas situações difíceis você também tinha. Então você era um órfão mas o Senhor te adotou com todos os seus traumas com todos os seus problemas e ele vira para você e fala eu decidi te amar eu decidi te adotar então a adoção é quando você escolhe amar sem nenhuma expectativa de retorno você não vai amar uma criança esperando que ela te ama de volta simplesmente você escolhe amar a criança mas por que você escolhe amar porque um dia você foi amado primeiro então isso é a adoção e a terceira parte fala assim unificação a benção do futuro Deus ele está conduzindo seu eterno propósito da eternidade passada passando pelo nosso tempo que nós estamos vivendo hoje até a eternidade futura então esse é o propósito de Deus então isso é o but de Deus e eu queria ler Efésios 1 4 e eu queria fazer uma ligação junto com Efésios 2 7 acho que vai ser meio difícil para você então eu vou ler um e já vou me dar com o outro então eu vou ler o primeiro e depois eu vou que diz assim como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor aí no capítulo 2 verso 7 para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus então ele me escolheu antes da fundação do mundo na eternidade passada para mostrar na eternidade futura a sua bondade e sua graça para com a gente então qual a segurança que nós temos na obra de Deus toda ele não só nos elege antes mas também garante o nosso futuro ele nos elegeu antes da fundação do mundo para quando chegar lá na frente ele vai falar para você aqui é a minha bondade para contigo e eu quero abrir um parêntese aqui eu quero também falar sobre as bênçãos espirituais que Paulo diz no versículo 3 que diz assim no capítulo 1 no versículo 3 bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual abençoou todas as bençãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo então não é com algumas bênçãos é com todas as bênçãos porém essa é a nossa maior dificuldade acessar essa verdade esses dias nós estávamos no Connect Group e a gente estava falando como a gente pode aceitar o que o diabo diz para nós que mexe com a gente e a gente não aceita aquilo que o Senhor tem para nós sendo que a gente sabe que o certo é aceitar aquilo que Cristo tem para nós qual a nossa dificuldade qual é nosso problema então como eu acesso a essas verdades por meio das disciplinas espirituais que eu disse no começo quanto quanto mais tempo eu passo com a palavra de Deus quanto mais tempo eu passo em louvor a Deus quanto mais tempo eu passo com meus irmãos falando de Deus isso começa a ser enraizado em mim o que é enraizado é você virar e falar eu eu não tenho falta de nada porque ele me deu todas as bênçãos e quais são as bênçãos espirituais eu séparei aqui são cinco bênçãos espirituais que ele diz nesse versículo nesse capítulo a primeira eleição que está no verso quatro como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo então a segunda adoção no verso cinco e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo o terceiro redenção no verso set diz assim em quem temos a redenção pelo seu sangue no verso quatro perdão no verso nove descobrindo-nos os ministérios da sua vontade que significa revelação e por último no verso 14 o qual é o penhor da nossa herança que seria o Espírito Santo então você tem cinco bênçãos no Senhor eleição adoção rédemção rédemção revelação e o Espírito Santo pensa depois dessas bênçãos se você consegue pedir alguma coisa você tem tudo isso você ainda quer pedir a vitória com sabor de mel não precisa né você foi eleito adotado redimido foi limpo recebeu a revelação e tem o Espírito Santo e o Santo Espírito eu posso te falar ainda o que falta eu posso te dizer o que te manca vergonha na nossa cara é o que falta para gente então voltando o que é a bênção da unificação primeira coisa todas as coisas no céu e na terra só encontrarão o seu significado em Jesus então tudo que se converge para ele tudo se converge para ele mas vamos lá porque a gente se sente tão cansado por causa do pecado pode ser ok peut-être por que a gente se sente tão cansado e eu queria falar uma coisa aqui que me pegou ontem porque nós dividimos a nossa vida e eu vou explicar infelizmente nós somos modelados pela mente grega o pastor sempre fala isso para nós que a gente sempre é influenciado muito pela mente grega e não pelo evangelho verdadeiro então você já ouviu falar nessa expressão que eu vou dizer agora minha vida conjugal minha vida profissional minha vida sentimental minha vida espiritual você já ouviu falar isso? você já ouviu isso? e você jura que isso é o evangelho e você diz mas é o evangelho só que eu quero te falar uma coisa quem tem sete vidas é gato ah celui que a set vit é o chat infelizmente irmãos pelo menos os homens aqui não estão vendo nenhum gato não e eu não 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 bom isso não funciona em português em francês perdão brincadeira eu também faço parte disso então vamos lá uma ação prática do que a gente divide a nossa vida é isso o que que é eu quero separar eu quero separar a minha vida em várias frações minha vida em diferentes fracções e vamos dizer assim eu vou dar um exemplo mais fácil vamos supor que hoje amanhã eu vou ministrar de manhã no culto então o que que eu faço amanhã de manhã eu acordo meia uma hora antes eu me réveio uma hora eu preparo meu lugarzinho ali e vou orar para que Deus possa abençoar a ministração que vai ter só que aí acontece uma coisa eu recebo uma mensagem da minha mãe lá no Brasil falando que alguém está passando mal que está muito ruim e o que que isso acontece isso me causa uma crise por que eu estava focado em uma coisa que era minha vida espiritual só que aí eu tenho que deixar minha vida espiritual um pouco para poder falar da vida de outra pessoa sei lá física ou não sei como dizer mas falar de outra vida vamos dizer então o que acontece eu tenho uma vida de oração e eu não tenho na verdade eu não tenho uma vida de oração eu tenho momentos de oração porque na verdade eu dividi a minha vida então eu tenho só alguns momentos de oração eu não tenho uma vida de oração e eu não estou falando que você tem que ficar sempre forte quando receber notícias mas eu quero te dizer que você tem que ter uma vida de oração e quando você vou dar o exemplo aconteceu tudo isso e aí eu venho aqui para a igreja orar ministrar perdão aí o que eu vou fazer na minha oração senhor eu entro na tua presença onde você estava então se você está entrando na presença dele agora a nossa vida tem que ser totalmente voltada a ele nossa vida deve ser donada a ele eu não tenho que ter separação entre a minha vida sentimental espiritual financeira é tudo uma vida só então o que eu tenho para te dizer não divide a sua vida no verso 10 diz assim de tornar a congregar em Cristo todas as coisas capítulo 1 verso 10 de éphésios pode ler todos quiserem para o colocar em exigência quando o momento seria venu a saber de tudo reunir sob autoridade do Messias então isso isso significa então isso significa que antes todas todas as todas as eram unidas porque ele está tornando a congregar a juntar então tudo era junto hoje não mais mas esse é um propósito que ele quer não é à toa que nós oramos que venha o teu reino que ton reino vienne porque é uma junção e isso vai fazer o que com que nós tenhamos uma vida de oração esse é o propósito de Deus então não tinha essa diferença antes e romper com isso significa que você está correndo no propósito de Deus porque quando nós quebramos essas vidas que nós separamos vamos dizer assim nós estamos correndo em direção a ele então eu não vivo vendo o que o diabo faz porque isso acontece porque isso acontece algo na nossa vida a gente sempre fala é o diabo só que quando a gente tem a nossa vida em Cristo não estou falando que não existe a influência do diabo tá bom gente mas eu estou dizendo para você não dar tanta importância para isso um dia o pastor ministrou que Deus ele não tem inimigo e se você for parar para pensar nós pensamos que a todo momento que Deus está lutando com o diabo eu tenho que ajudar Deus nessa luta e o pastor ele falou diabo Deus não tem inimigo porque só tem inimigo aquele que consegue ser vencido então vamos dizer eu Murilo tenho uma arma e a Kellen tem outra arma a gente nós dois temos a possibilidade de matar um ao outro então nós temos inimigos só que se eu sou invencível quem é meu inimigo não existe e a gente pensa que Deus ele está lutando totalmente contra o diabo mas não então quando nós temos essa vida com Deus essa vida totalmente focada em Deus nós temos aquele nós vamos dizer aquele versículo que a gente gravou não sei se você lembra vamos lá traduzir o que eu disse ah d'accord então eu não sei o versículo que nós mesmo memorizamos que está em Colossenses 3 23 que diz tudo tudo o que você fazer tudo o que você fizer tudo o que você faz para a glória de Deus não para os homens mas para Deus então então se você ver eu não vou separar minha vida espiritual eu não vou separar minha vida sentimental eu não vou separar minha vida material minha vida conjugal ela é tudo uma coisa só porque quando eu estiver no meu trabalho eu vou fazer de uma forma tão boa que o meu chefe vai olhar para mim e vai falar meu você é diferente você faz isso diferente por que eu faço para Cristo independente da situação porque seu casamento é bom porque meu casamento é baseado em Cristo porque minha família é boa porque minha família é baseada em Cristo então é isso que nós temos que ter e eu queria repetir só essas três coisas que Paulo disse a primeira coisa é a eleição você é eleito se o grupo de louvor quiser subir você é eleito não importa o que os outros pensam sobre você você foi escolhido antes da fundação do mundo segunda coisa você é adotado o Senhor te adotou o Senhor t'a adotado não importa o que você já passou ele te ama como eu disse a adoção é a forma mais radical de amor porque você ama sem receber nada em troca você simplesmente escolheu amar e a última é a unificação Deus ele tornando tudo junto novamente chega de separação de vida eu tenho uma vida em tal lugar eu tenho uma vida em outro lugar eu tenho uma vida no meu trabalho não é tudo uma coisa só e eu queria que você fechasse seus olhos colocasse a mão no seu coração que tu mette a mão no seu coração Senhor Jesus que a partir de hoje eu entenda que eu fui escolhido por ti o Senhor me elegeu e eu não tenho problemas com o que os outros vão pensar de mim eu não tenho problemas com o que vai acontecer eu era mal eu era ruim mas o Senhor mesmo assim me escolheu muito obrigado muito obrigado Senhor Jesus muito obrigado por ter me adotado porque antes eu era órfão mas o Senhor me escolheu e disse filho me chamou de filho você não é órfão sendo eu órfão e o Senhor e o Senhor me chamou não existe não existe mais distinção entre trabalho entre escola entre escola entre minha vida sentimental espiritual não Senhor eu quero ser um assim como na tua palavra diz que o Senhor vai tornar a congregar a juntar como na tua palavra ele disse que tu vai venir unifier a novo Senhor Jesus então nós te pedimos torne a juntar a nossa vida que nós saiamos daqui um assim como o Senhor é um em Jesus em Deus que nós sejamos um em ti também na tua palavra diz que tudo que nós somos nós somos em Cristo Jesus então não adianta eu querer fazer algo com a força do meu braço não adianta eu querer fazer algo do meu jeito porque tudo que eu sou eu sou em Cristo Jesus Senhor então nos torne um assim como o Senhor é um com o Pai como você é um com o Pai o Pai o Pai por o Pai que eu sou o Pai o Pai que eu sou Obrigado.